O secretário Eleanor, a gente queria saber a importância dessa obra para o Araraquarese. É uma obra muito importante neste momento de enfrentamento do coronavírus, porque ele vem substituir os 20 leitos que a gente tinha lá na capela, que a gente utilizou no máximo de tempo que a gente podia e a gente aproveita esse momento para fazer um agradecimento a todos os integrantes da Igreja dos Mormons pela sessão por sete meses daquele espaço. E com isso, agora nós trouxemos aqui quem será internado nesse espaço aqui. Pacientes suspeitos de coronavírus. Então, nós estamos colocando uma parte do funcionamento dessa estrutura, que quando finalmente ela estiver pronta, ela vai ser um grande diferencial na saúde do município de Araraquare. Então, aqui nós estamos tendo 21 leitos, nós temos quartos aqui individualizados, para que os pacientes ficam acolhidos aqui e, se necessitarem, vão para outras instituições, como Santa Casa ou o próprio Hospital de Campanha, porque aqui nós vamos acolher os suspeitos. E como vocês estão vendo, nós temos aqui três leitos de estabilização completos, com respiradores, com monitores, para que qualquer intervenção também possa ser realizada e ninguém corra risco de vida. Então, é uma estrutura que vem complementar a estrutura que a gente tem do atendimento do coronavírus e, muito em breve, vai complementar a estrutura de saúde do município, com respaldo muito grande, principalmente de apoio diagnóstico e de internações de média complexidade e baixa complexidade, desafogando a Santa Casa. Por isso, esse espaço está sendo gestado em parceria com a Fungota e, inclusive, com a Santa Casa de Araraquara, para que nós possamos formar um complexo hospitalar que atenda adequadamente a população SUS.